Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no canal e se você chegou aqui hoje, caiu de paraquedas, fica sabendo que esse aqui é um canal para a gente conversar mesmo, é um bate-papo para a gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, não importa se você está em Dubai, se você está nos Estados Unidos, se você está no Japão ou se você está na França. Onde existem pessoas, existe sim muita maldade, então a gente tem que ficar em alerta. A história de hoje é a história da Denise Soares e do Sebastian Brown, um cara francês que tinha um relacionamento com uma brasileira e essa brasileira infelizmente ela queibou a cara do nosso país aqui na França. A nossa história vai começar em abril de 2005, quando os pais do Sebastian, eles acham muito estranho que o filho não estava dando notícias, faziam já oito meses que os pais não tinham notícias do filho e eles foram até o Brasil para estar falando com as autoridades brasileiras e viram que, poxa, o nosso filho ele desapareceu. Então eles fizeram ali um boletim de ocorrência para as autoridades brasileiras, francesas e também para a Interpol, dizendo que o Sebastian tinha desaparecido e eles precisavam achar esse cara. O Sebastian era dono de uma floricultura muito cheia de sucesso na cidade de Grenoble. Então ele tinha ali o dinheiro dele, ele vivia super bem. Ele era casado com a Denise e ele tinha um filhinho de oito meses. Em julho deste ano de 2004, ele decidiu ir para o Brasil com a família dele, visitar a família da esposa Denise e ele foi passar o verão lá no Brasil, aproveitando as praias do Nordeste, porque a Denise e a família dela eram ali perto da cidade de Salvador, na Bahia. Só que ele ficou assim apaixonado pelo Brasil e ele não queria mais voltar aqui para a França. Então, no finalzinho ali de agosto, no final das férias, a Denise, ela pegou um avião e ela voltou aqui para a França, mas sozinha. Chegando no território francês, ela ligou para os pais do Sebastian Bran, dizendo que, olha, eu estou sozinha aqui na França, o seu filho ele ficou apaixonado pelo meu país, então ele ficou lá no Brasil. Disse que ia prolongar um pouco mais as férias dele, fazia tempo que ele não tinha umas férias tão gostosas, então ele ficou por lá, mas ele vai voltar daqui a uns dias, eu espero. Só que a mãe e o pai, eles confiavam demais na Denise, então ele disse, tudo bem, ele nunca tem férias, ele trabalha demais, se ele está se sentindo bem lá com a sua família, que bom que ele ficou. Ele precisa voltar antes de setembro, né? Voltando antes de setembro para começar realmente o trabalho, está tudo certo. Então, de imediato, os pais, eles não ficaram preocupados. Pelo contrário, eles ficaram felizes, porque o filho ia estar ali aproveitando as férias no Brasil. Em setembro de 2004, a Denise, ela vai falar com os sogros dela, chorando, triste, dizendo, olha, o Sebastião falou que não vai voltar mais para a França, acho que ele não quer mais estar casado comigo, acho que ele já tem até outra mulher lá no Brasil, chorando, desesperada. Os pais não entenderam nada, mas como assim? Ele gosta tanto do filho, ele gosta tanto da floricultura da nossa família. Isso está errado. O tempo foi passando, 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 eles não conseguiam nenhuma resposta sobre o que estava acontecendo com o filho. Eles não conseguiam falar com o filho. Sempre era a Denise que falava, falei com o Sebastião, ele está bem. Falei com o Sebastião, ele pediu para falar isso para vocês. E daí os pais começaram a achar estranho. Por que sempre a Denise que tem as informações do Sebastião? Por que nunca a gente fala com ele? E foi por isso que eles foram até o Brasil. Só que chegando lá, eles viram que tinha muita coisa incoerente. Falando com a mãe da Denise, A mãe da Denise falou, olha, a Denise, ela estava aqui sim com o filho de vocês, aproveitando bastante a vida. Ela até, inclusive, voltou para a França, deixou o filhinho aqui dela comigo. E ela voltou com o Sebastião. O Sebastião, ele voltou com ela, ele não está aqui no Brasil, não. Aí os pais acharam estranho, porque ela falou que ele tinha ficado no Brasil. Os pais, estando no Brasil, eles foram pesquisando mais alguma coisa. E eles descobriram que a Denise, ela tinha vendido o carro do Sebastião, e tinha pego a grana para ela. E que ela também tinha desbloqueado o seguro de vida dele. Então, em dois meses, ela tinha pego o equivalente a 50 mil euros. E por que ela tinha pego esse dinheiro do Sebastião? Eles foram falar com as autoridades, viram que ela desbloqueou o seguro de vida, porque ela tinha uma procuração. Eles conseguiram ver essa procuração, e viram que a assinatura não era do filho deles. Não era a assinatura do Sebastião. Então, ficou claro ali que a Denise, ela era suspeita de ter feito alguma coisa com esse marido francês. Então, esse casalzinho aí, eles voltaram aqui para a França, só que eles não falaram nada para a Denise, né? Porque deixa a investigação acontecer no Brasil, vamos conversar com as autoridades aqui na França, e tentar avançando do jeito que a gente puder. Ela é a mãe do nosso neto. Então, eles tentavam respeitar isso. A Denise, ela viu que, poxa, está tudo certo por aqui, ninguém está enchendo meu saco, vou buscar o meu filho no Brasil. Ela tinha deixado o filho com a mãe dela. Chegando no Brasil, ela descobriu que os sogros, eles tinham falado com a polícia, tinham comentado que talvez ela seria uma suspeita, porque ela tinha pego dinheiro. Ela ficou putaça da vida, não gostou de nada disso. Então, rapidinho, ela arrumou as coisas dela, e voltou aqui para a França, para ela estar falando com as autoridades francesas. Conversando com a polícia francesa, ela deixou bem claro que, na floricultura, o Sebastião, ele tinha umas coisas ilegais que ele fazia ali, para ele ter o dinheiro dele no fim do mês. Ele tinha muitas fraudes com cartão de crédito, ele lavava dinheiro, e ele devia muito dinheiro para pessoas importantes. E era por isso que ele não queria voltar para a França, por isso que ele tinha sumido do mapa, porque ele estava, sim, em perigo na França. Então, deixou tudo isso bem claro para as autoridades francesas. Mostrou um caderninho que o Sebastião tinha, onde ele anotava todas as contas dele, e realmente tinha muitos valores altos. Então, a polícia sabia, realmente parece que esse cara está fugindo de alguma coisa aqui, e parece que os sogros estão mentindo. A polícia, eles questionaram a Denise, por que você pegou o seguro de vida do cara, você vendeu o carro dele, pegou o dinheiro, por que você fez tudo isso? E ela justificava, sim, é claro que eu fiz isso, ele foi embora, me abandonou com o filho dele, eu não trabalho, eu preciso de dinheiro. Então, eu fiz tudo isso que eu fiz para comprar as coisas do cotidiano para a gente. Sobrevivência. Ela justificava dessa maneira. A polícia aqui, eles tinham certeza que alguma coisa bizarra tinha acontecido no Brasil. Eles viram que a Denise, ela era muito, assim, boa de lábia. Ela falava demais, ela contava muita historinha, ela tinha resposta para tudo. Conforme a investigação foi avançando, eles viram que a floricultura da família não tinha nada de fraude, tudo era certinho, tudo era declarado. Então, aí, eu já sabia que a Denise era uma grande mentirosa. Em setembro de 2006, eles pegam a Denise para estar interrogando ela novamente. E ela, a mesma historinha. Eu não sei de nada, ele sumiu, ele me largou e eu sou a vítima. A polícia francesa, eles decidem, então, ir até o Brasil. Eles passaram 10 dias no Brasil. A polícia francesa, eles conseguiram falar com vários próximos da Denise e eles encontraram uma amiga da Denise que tinha jantado com o casal um dia antes do Sebastião desaparecer. E essa moça, ela falou, olha, ele sempre vinha aqui em casa, conversava demais, tentava falar o português da maneira nele. Nesse dia, ele veio aqui em casa, do jeito que a Denise chegou com ele, ela deixou ele no sofá, ele não falou nada, ficou quieto, olhando para a parede. Ela parecia que estava groga, ele não estava normal. Então, a polícia falou, poxa, talvez ele tenha sido drogado, não é verdade? Porque ele não estava no comportamento normal dele, nem falar, ele falou com essa amiga. Voltaram aqui para a França, junho de 2007, os pais do Sebastião, eles viram que a investigação não estava andando. Então, o que eles fizeram? Eles publicaram em algum lugar, assim, onde todo mundo podia ver, que eles iam pagar 20 mil euros para quem desse alguma informação sobre o Sebastião Brown. E no Brasil, 20 mil euros, isso é muito dinheiro. Então, rapidinho, alguém decidiu abrir a boca e falar o que sabia. Essa informação chegou em abril de 2008, onde um cara chamado Cláudio, ele disse para a polícia brasileira que ele tinha, sim, informações sobre o caso do Sebastião Brown. Esse cara, Cláudio, ele era amigo do irmão da Denise, chamado Messias. E ele afirmou para a polícia que a Denise, ela planejou, sim, tirar a vida do Sebastião, o marido dela, e foi com a ajuda do Messias, esse irmão, que eles fizeram tudo isso. Ele disse assim, eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei um lugar aqui onde tem um corpo enterrado. Eu não sei se é o corpo do Sebastião ou não, eu levo vocês até o local. Então, esse Cláudio levou a polícia brasileira até o local, a polícia começou a cavar, descobriram, sim, ossos humanos, levaram para a análise e bingo, era, sim, os restos mortais do Sebastião Brown. A polícia brasileira foi atrás desse tal de Messias, o irmão da Denise, e na delegacia ele negava tudo, não sei de nada, não fiz nada, até que mostraram as fotos do corpo do Sebastião para ele. E nessa hora, o cara desabou e contou tudo, falou, sim, foi a minha irmã Denise que premeditou, ela planejou tudo antes, esse Messias, é bom a gente saber que ele tinha, sim, passagem pela polícia, ele já tinha problemas com substâncias ilícitas, ele era usuário, ele tinha também algum problema psicológico, ele não pensava muito bem, não tinha as ideias claras no lugar, não. A Denise, estando aqui na França, é claro que ela foi presa e ficou no interrogatório por mais alguns dias para ver se ela falava alguma coisa e ela não falava nada, nada, nada. Mas, ela confirmava que o meu irmão, ele é uma pessoa drogada, ele tem problema na cabeça, ele deve ter feito o que ele fez e a culpa vai cair sobre mim, eu não tenho nada a ver com isso. Só que o Messias deixou claro que ela, sim, deve ter dopado o cara, porque ele diz que quando ele chegou de carro nesse local, o Sebastião, ele estava no banco de trás e ele não acordava, então ele falou assim, a gente bateu na cabeça dele com a pá e jogamos ele aqui no buraco e enterramos. Ele fala isso, o Messias. Então, ficava nessa contradição. Cara, ele é uma pessoa que tem problema psicológico, a gente acredita ou não, a Denise premeditou, então não sabia muito o que tinha acontecido. Enquanto a Denise estava esperando o julgamento, ela já ficou na cadeia, porque as provas ali aconteceu do lado da casa dela, ela omitiu todas as provas, ela sabia das coisas, ela ficou na cadeia. O julgamento aconteceu cinco anos depois, em fevereiro de 2002, e nesse julgamento, o júri, eles estavam assim muito revoltados, todo mundo estava querendo acusar a Denise, começou uma briga entre juiz, jurado, ficou um negócio assim tão fora de controle que o juiz decidiu anular o julgamento no segundo dia. Então, ela voltou para a cadeia para esperar um segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em novembro de 2012 e nesse julgamento, a Denise ficava falando que ela era inocente, que ela não sabia de nada, que o mundo ela tinha feito tudo, que ela não tinha premeditado, ela não sabia de nada, ela era a vítima. Só que com todas as provas, tudo que foi encontrado, todas as mentiras dela, não tinha como ela ficar se justificando desse jeito. Nesse julgamento, a Denise, ela pegou uma pena de 17 anos de prisão fechada aqui na França. Ela já estava em detenção provisória fazia cinco anos, então a pena dela foi de 12 anos. Como ela teve um bom comportamento, uma pessoa legal na cadeia, gente, em 2019 essa mulher saiu. A Denise Soares ela está solta atualmente. E no Brasil aconteceu um julgamento para o Messias, o irmão dela, mas infelizmente eles chegaram à conclusão que ele não poderia responder pelos seus atos, pois ele tinha problemas psicológicos. Esse foi o caso de hoje, mais uma história aí para a gente refletir, pensar, analisar. Aqui na França eu sempre vejo muitas brasileiras que são casadas com francês. A gente é muito bem recebida numa família francesa, porque eles são frios, eles são mais fechados. E quando tem uma brasileira na família, nossa, parece que é uma alegria, eles gostam, parece que a gente traz um pouquinho de luz, de sol para eles, sabe? Eu já vi várias meninas brasileiras em famílias francesas e elas são super bem aceitas. Então essa Denise Soares ela aproveitou de toda essa positividade com relação ao povo brasileiro para ela ter a confiança do sogro, do marido e fazer tudo isso que ela fez. E até hoje o pessoal acredita que ela fez tudo isso por dinheiro, ela casou com ele por dinheiro e ela tirou a vida dele porque ela queria ficar com o dinheiro e ficar na casa aqui e na vida boa. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho